Música Ministro de Administração Estatal, Hatete, incêndio, né, retanquedas intervenção, com a Autoridade de Proteção Civil, no Mósus e Polícia Nacional Timor-Leste, no Né processo, e ela faz levantamento dados no preparativos relatórios. Também, governante russo, deputado síria e o Parlamento Nacional, atu-la-bele-kualia-tir-hanoim, mas bem-rem, relator e investigação, hod-bele-hatene-lou-los-motivo-os-incêndio, né. Tanto, será a investigação, ou ele será confirmado o resultado, né, A, K, B, tanto, é morro todo, o Estado de Direito Democrático, sujeito para a conclusão dos relatórios. Foi na lei, né, deputado e o Parlamento Nacional desconfiar incêndio, né, que acontece planeado no russo Ministério Competente, atu-la-investigação, clã, edifício, né, B, a ri-han, e o Ministério Estatal, antes, né, ocupa o russo Direção Nacional, Organização Urbana, Direção Recurso Humano, Unidade de Acessoria Técnica, Inspeção Geral, no Unidade Protocolo, Comunicação e Informação Externa, no documento, se o edifício laran, la salva. E o acontecimento, né, Polícia Segura On, Trabalhador na Insanul Resinida, no Segurança na Rua, rodejalo a investigação. Celina Lopes, Agostinho da Costa, Giamen.